Música Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um BDM O seu programa preferido no Youtube Eu não falei canal de caminhonete, porque hoje é um BDM em gasolina Eu sei, vocês estão meio esquina com o BDM em gasolina Mas vamos lá Corona 2017, moçada Acabou de ser da garantia, 40 mil quilômetros A gente já veio pra cá fazer revisão nele aqui, acompanhamento conosco E o bilionário já agarrou na orelha dele E vai fazer aquela troca de óleo padrão Águia Como tem uma troca de óleo padrão Águia de Hilux Vamos fazer agora uma troca de óleo padrão Águia de um Corolla Você sabia que o Corolla é o carro mais vendido da história do automóvel E também um dos mais longevos Quiçá o mais longevo Foi lançado em 66 E desde então Vendeu por volta de Quando eu estava na Toyota E no ano 2000 Era 35 milhões de unidades Que é até uma campanha Descubra porque 35 milhões de pessoas estão satisfeitas Eu calculo que hoje já está na faixa dos seus 40 45 milhões de automóveis vendidos Em todas as gerações E se eu não me engano Também é o carro mais vendido do mundo Ficando só atrás da F-Series Da Ford A F-150 Mas vamos parar de Vamos parar de De Confabulações De longas E vamos direto para o carro Aí o O nosso A viatura oficial É o que? Não viatura oficial não Poxa vida Esse aqui é carro de cliente Vamos fazer a troca de óleo agora Levantar A troca do óleo Levantar o veículo Vamos fazer uma revisão De tudo que está acontecendo no carro Limpar o alojamento do filtro Trocar o óleo do motor Os filtros Passar um sebo de carneiro Nas portas Daquele talento para o veículo Agora Verificar o estado de freios Suspensão Buxa Amortecedor Fazer Uma Revisão Leve Falando em revisão leve Quando a revisão é geral A gente chama de revisão brutal Não é isso? Aí eu fiquei pensando O que é o antônimo de brutal? Qual que é a palavra Que significa o contrário de brutal? Para mim colocar naquela Hilux 2017 Que fez uma revisão leve também Esse vídeo aqui Aí eu fiquei pensando Qual palavra eu vou usar Para colocar? Será revisão sensível? Não né? Revisão sensível não ia ficar bom né? Revisão meiga Piorou Revisão Fresca Meu Deus do céu Revisão civilizada Né? Não Não tem impacto algum Então revisão leve mesmo Essa aqui é revisão troca de óleo Certamente que sim Beleza? Então vamos lá Vamos acompanhar daqui a pouco O milionário está se preparando Vamos Já já começa o serviço em si O milionário está se preparando O milionário está se preparando Aí moçada Como vocês perceberam aqui Este É o alojamento do filtro de lubrificante Agora ele vem refil Tá vendo? Vai fazer Economizar na fabricação Refil E essa peça é tirada Com essa ferramenta especial aqui Caixa ali Gente por favor Olha lá Esta é a ferramenta De sacar De sacar O Suporte do Refil Do filtro de lubrificante Se eu falei combustível Eu me enganei Filtro lubrificante Do Corolla A gente tirou fora Vai dar aquele talento agora Lavar ali Certinho Bonitinho E colocar no lugar Esse é o filtro Lubrificante Beleza? Temos a refilhamento especial Da Raven 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 10, 10, 40 Estou ganhando a grana Da Raven Se vocês soubessem Para falar bem dela Bora lá Aí moçada Hoje em dando um talento Ali no alojamento Do filtro Do lubrificante Já encaixou aqui O refil novo Está vendo? Refil novo do lugar Lavadinho Já vai colocar lá Montou com a vaselina Aquela guarniçãozinha Que vem nova A borrachinha Já foi instalada junto Burjãozinho instalado Com arruela nova Esse burjãozinho Tem aquela arruela De vedação aqui Colocou uma nova também Olha, está no chão ali 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 Olha, está no chão aqui Mas não é no chão que joga, meu filho Não caiu Eu não pudei Ah, barrão Esse seu menino de ouro Olha lá E vou resumir com duas palavras Parabéns Arruelinha Olha o tanto de arruela De Olha, um aqui Um aqui Um aqui Outro ali Isso é só de hoje Já troca tudo Para não ter problema De ficar vazando depois Vai a linha de vedação Olha, agora dá um aperto Com a ferramenta O aperto ali Não pode ser muito, né? Só aquele aperto Padrão Aí, moçada Agora vamos fazer A substituição do filtro De combustível Toda vez que você solta O filtro de combustível Ele Escorre Um pouquinho de óleo De combustível Certo? A gente já coloca dentro do Do mesmo aparador de óleo Esse aparador de óleo Estalha Foi nós que fizemos aqui, moçada O aparador Coletor de óleo A gente fez ele aqui Aquele outro de 20 litros Não dava nem para o começo Graças a Deus A gente é muito rápido Fizemos esse de 200 aí Aí o carrinho Esse carrinho, ó Tá vendo que esses rodízios aí Também foi Criação águia Essa aí é a ferramenta Criação águia Eugênio e Frechneg Desenvolveram Esse projeto aí E agora tirar o filtro Vamos encaixar um filtro novo aí, moçada Esse sim É o filtro de combustível Aí moçada Filtro de combustível Estalado Trocado Certinho Depois da revisão A gente faz o que? A gente dá uma partida no veículo Para óleo subir no motor E a gente Vê se não vazou aqui nos plugues Tá vendo aqui nas travinhas Na trava rápida do filtro Então tá aqui, ó Fio de combustível Filtro de combustível Trocado Filtro lubrificante Trocado Ruelo de vedação Trocado Agora vamos baixar o veículo E fazer a parte de cima Do veículo Beleza, moçada? É isso aí Corola Troca de óleo Padrão Águia Automecânica Aí moçada A gente já limpou O alojamento do filtro de ar Tá vendo? Pritinho Certinho Bonitinho E colocando filtro novo Elemento filtrante novo ali, ó Aí Tirou o velho Olha a diferença de cor Deixa eu mostrar aqui Olha a diferença da cor Entre o novo e o velho Colocou ali E já Vamos Seguir agora Com a Vamos Adicionar Óleo no motor Que agora Olha, dando um talento Na tampa Essa daí É um menino de ouro Olha só Dando aquela Empada Belezada Aí, ó Padrão, hein Padrão Padrão Pessoal, olha quem tá aqui Querendo fazer barulho Olha, hein Beleza? Braço Faz barulho, bichinho Moçada, aquele momento épico Da manutenção automotiva O momento de colocar O óleo no motor Olha que visão Espetacular Que visão Excitante Que visão Estonteante Esse momento De abastecer o motor Com óleo Nós estamos nos transformando Em representante Repsol Seremos uma oficina Que vai utilizar Toda a linha Lubrificante E estamos acabando E estamos acabando Com esses últimos produtos Valvoline Ainda tem algumas coisas Alguma coisa Valvoline Comercial mesmo Beleza, moçada Não perde nada Em qualidade E estamos fazendo Essa parceria E aí, moçada Agora vamos começar A remover o filtro A remover o filtro de cabine Do Corolla Olha o milionário Agarrado na orelha Ele está agarrado Na orelha Esse barulho É o Messia Mestre Black Olha o filtro ali O alojamento do filtro Vamos lá Olha lá Tira a tampa Fazendo Tem uma travinha Ali Puxa o filtro fora Aí Olha como estava o filtro Todo cheio de Poluição Matéria atmosférica E agora A gente faz aquela Assoprada Clássica Pra Limpar os dutos Do ar-condicionado Moçada Vocês viram que interessante Aí Corolla quase não sei o poeira Né Porque Corolla é usado Dentro da cidade Usa urbano E aquela Hilux Já do Do serviço lá Você viu Quando bateu o ar Aquela tufo de poeira Saindo Então Cada carro Tem a sua característica De uso Vamos lá Aí moçada Como a gente Vocês sabem Nosso padrão aqui Usando o filtro De carvão ativado Esse filtro Com essas Essa coloração Mais acinzentada Entendeu Qual que é a vantagem dele Em relação ao filtro Sem carvão ativado Moçada Uma das principais Vantagens Turma É o A estrutura dele Quando você pega Ela é bem mais robusta Bem mais firme A estrutura do filtro Em si Esses filtros comuns É bem frágilzinho O papel Ele é bem mais estruturado E o carvão ativado Ele tem A função De eliminar Pequenos odores Da atmosfera Então É Algum odor Mal cheiro Pneu queimado Animal morto Esgoto Alguma coisa assim Não entra no Obitáculo de védio Porque é retido ali No carvão ativado Beleza turma Tamo junto Já deu like no vídeo Cês já deu like Voadeira no like Pessoal Olha aí Os meninos Nandando talento No corolão Olha aí Vamos lá Então é isso aí moçada E assim nós encerramos O serviço de troca de óleo Do Corolla No padrão Águia Automecânica Beleza A gente já deu aquela olhada No carro Aprovado Certinho Bonitinho Gostou desse padrão De atendimento Faz o seguinte Traz seu carro até nós Isso Traga seu carro Até aqui na oficina Na Águia Automecânica Em Sinop Você é de Sinop Chega aí Fala que conheceu pelo canal Vai ser um prazer pra nós Beleza moçada Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até e pelo seu carro Pelo seu automóvel Pelo seu Corolla É isso aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço 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 E aquele abraço